Já estamos de volta, é o Brasil urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha imagens obtidas pela polícia, mostram como agiam criminosos na rua do tráfico em Paulínia. O grupo usava até câmeras de monitoramento para poder identificar a ação da polícia e se antecipar a essas ações. Enquanto a polícia se aproximava das casas que serviam de laboratório de refino, embalagem de droga, os bandidos estavam monitorando por câmeras num verdadeiro esquema de circuito de segurança para proteger a ação criminosa. As descobertas foram feitas após a prisão de cinco pessoas na última sexta-feira, como o Brasil urgente mostrou para você. Tem aí a reportagem? Deixa eu ver então, é da Carla Ramil e está aqui ó, olho na notícia. Nas imagens cedidas pela Polícia Civil e Guarda Municipal de Paulínia, é possível acompanhar o movimento intenso do tráfico de drogas, em plena luz do dia no Jardim Flamboyant. Observe que um carro para na rua e o condutor, sem sair do veículo, compra o entorpecente e entrega o dinheiro ao traficante. Neste outro flagrante, dá para ver a agilidade do esquema criminoso. Este homem nem chega a parar a motocicleta para pegar a droga. Com o veículo em andamento, ele faz a compra e paga. Tudo isso acontece em segundos. Até mesmo o dono do ponto de tráfico, este que está com uma camiseta verde pendurada nos ombros, participa das vendas. Foi por meio destas imagens que a Polícia Civil e a GM prenderam cinco pessoas. Reinaldo Luiz Gonçalves, de 23 anos, Regis Aparecido Ferreira, de 26 e três menores. Os policiais investigavam o local há mais de um ano. Também, depois de ter ocorrido muitos discos de denúncia, a gente tem em mãos agora mais de dez. Depois disso, monitorando, a gente viu que ali realmente estava havendo tráfico. No bairro, o tráfico era dividido em três casas. Em uma delas, nesta aqui, funcionava um laboratório de refino de drogas. No local, a polícia encontrou 648 pinos de cocaína, 140 pedras de crack, porções de maconha, R$ 2.300 em dinheiro, material para preparo dos entorpecentes, como acetona, antidepressivos e balança de precisão. Também foram apreendidas 30 garrafas de bebidas alcoólicas, talões de cheque, cartões de crédito, produtos eletrônicos, duas armas, carregadores rápidos para revólver, dois carros e seis bicicletas que, segundo a polícia, são produtos de furto. A quadrilha era tão organizada que, do lado de fora da residência, havia uma câmera que monitorava toda a movimentação da rua, possivelmente para que os criminosos pudessem acompanhar a chegada dos policiais. Servia para que eles soubessem que o comprador realmente era típico de comprador, e também quando iria policial lá, na verdade, para desbaratinar e não vender. A polícia já tinha tentado prender os traficantes em outras oportunidades, mas apenas um ano depois o flagrante aconteceu. Já houveram outras ações, tanto pela guarda quanto pela polícia civil, mas não houve a apreensão da quantidade que nós apreendemos hoje. Hoje, após a efetiva realização e recebendo informações de que realmente teria um bom material lá hoje, a guarda municipal e a polícia civil chegou ao local e nós conseguimos isso em apreender toda essa quantidade. Dos três menores apreendidos, dois foram liberados após prestarem esclarecimentos. O outro deve ser encaminhado à Fundação Casa. Os dois homens vão ser indiciados por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. O grande objetivo da polícia agora é encontrar o líder da quadrilha que está foragido. Você vê como é que os caras são cara de pau? É no meio da rua, velho. Em plena luz do dia. E passa de tudo ali também, hein? Passa de tudo ali também. Olha lá, os caras comercializam a droga numa boa. As imagens que foram cedidas pela polícia civil, mostrando aí um movimento intenso. É uma rua relativamente tranquila, mas de um movimento intenso de usuários e traficantes. E no comércio da droga, em plena luz do dia. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ah, é a droga que destrói a sua família, que mata o seu filho, mata a sua filha, né? E que acaba desgraçando as famílias, infelizmente. Infelizmente. Esse dinheiro todo do tráfico, hein? Precisa identificar onde é que estavam colocando o dinheiro do tráfico, sequestrar os bens dos traficantes. Senão os caras saem da cadeia depois, né? E saindo da cadeia, continuam gozando dos benefícios, continuam gozando do dinheiro, né? Que adquiriram com o crime organizado, adquiriram com o tráfico de drogas. Precisa avançar, e o Ministério Público precisa avançar nesse sentido aí em Paulínia. Aliás, parabéns à Polícia Civil e à Guarda Municipal desmontando o importante centro de distribuição de drogas e preparem balo da droga para a venda. Gente boazinha não era, né? Revólver, espingarda, dinheiro para danar, droga dá com pau. É nessa ocorrência aí, Vinícius, que os caras estavam misturando antidepressivo no meio da droga, ou pelo menos a polícia suspeita que estavam misturando antidepressivo no meio da droga, é, para poder render a droga. Você vê que o cara que está cheirando aí, o que ele menos cheira é cocaína, né? Está cheirando antidepressivo, pó de extintor de incêndio, água de bateria. O cara está cheirando talco, mas não está cheirando cocaína. E aí, ó, a fortaleza do crime, né? O crime organizado, organizado de verdade, só que não foi páreo para a polícia nessa ocasião aí, com o trabalho conjunto da Guarda Municipal e da Polícia Civil de Paulínia, mais uma vez, parabéns aí à Polícia Civil, doutor Marco Antônio também, a todo mundo que participou dessa operação, a grande quantidade de drogas apreendida. A grande quantidade de drogas. Vem comigo aqui, olha. Parece que a polícia acabou de prender seis envolvidos em uma ação que culminou, inclusive com cárcere privado no último sábado, hein? A informação que eu estou recebendo agora, a polícia prendeu seis pessoas em Sumaré, em Sumaré, no Jardim Maria Antônia, pessoas que estariam envolvidas com um crime que chocou Sumaré no último sábado, quando outros 17 integrantes de uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos, acabaram presos, houve troca de tiros, corre-corre, os bandidos até lançaram bombas contra os policiais, não é isso? Eles não queriam ser presos, lançaram bombas contra os policiais na fuga, fizeram gente refém. Tem aí a reportagem, ô Vinícius? A informação é de que prenderam mais seis agora. Deixa eu ver a reportagem, é da Karina Rica, tá aqui, ó. Olho na notícia. Durante toda a manhã, os moradores do Jardim Basilicato ficaram preocupados e apreensivos. Esta mulher ficou em pânico ao ouvir barulho de tiros e bomba. Nossa, como fiquei assustada, assustada mesmo. Morava aqui e não tinha noção do que estava acontecendo. Tive medo de bola perdida. A ocorrência começou no Jardim Bordom, depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que em uma casa tinham explosivos e armamento. Duas pessoas foram presas e informaram que aqui tinham outras 15 pessoas da quadrilha. Ao cercar a área, a PM foi recebida a tiros e até mesmo uma granada foi jogada. O explosivo abriu um buraco no asfalto e deixou marcas no chão. Os estilhaços atingiram o sargento da PM na perna. Ele foi medicado e está fora de perigo. Disparos feitos pelos bandidos deixaram este portão perfurado e atingiram o muro da residência que fica do outro lado da rua. Os criminosos detonaram dinamites e abriram um buraco na parede do fundo da casa para tentar fugir. Este carro que estava na garagem ficou destruído. Durante a confusão, dois homens fizeram uma família refém por quase meia hora. Um idoso e duas crianças foram tomadas de refém. Houve a negociação, porém acabaram se entregando, depois de mais uma negociação nessa nova casa, acabaram se entregando sem maiores problemas. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar de São Paulo foi chamado para retirar os explosivos que estavam com os bandidos. Foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, quatro pistolas, munição, coletes à prova de balas e uma grande quantidade de dinheiro. Além do arsenal, algumas notas estavam queimadas, o que leva a polícia a acreditar que eles faziam parte de uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. Tem as imagens aí, ô Vinícius, do momento em que a polícia tem que negociar? Tá aí, olha. A polícia tenta negociar com os bandidos que recebem a polícia a bala, hein? Daqui a pouco tem uma explosão lá no fundo, você vai ver subir a fumaça, olha lá, ó. Houve a explosão, os bandidos explodiram uma parede nos fundos da casa, na tentativa de fugir, e aí os caras no chão, ó, presos. O apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, uma operação de muita inteligência, né, em que a polícia agiu aí com muita sintonia e acabou prendendo 17 pessoas. Só que a informação que a gente recebe agora é de que tem mais seis presos, não é isso? É uma quadrilha importante, grande, né? A polícia tira de circulação gente que provavelmente estava tocando terror aqui na região, hein? Supostamente, é integrantes que agiam contra caixas eletrônicos, mas pela quantidade de armas, pela quantidade de dinheiro apreendidas ali, não é isso? A quantidade de dinheiro apreendida é a quantidade de armas apreendida. O que a gente tem ali é um arsenal inteiro, né, para tocar o terror aqui na cidade de Campinas e na nossa região. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Eu queria ver ali as imagens, você viu que tinha fuzil. Tinha de tudo ali, meu camarada. Tinha de tudo ali, ó. E aí a necessidade do esquadrão antibombas, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, acionado para remover os explosivos encontrados no local. Armas de grosso calibre na mão dos bandidos, que chegaram a fazer até reféns aí na tentativa de fuga. Foi bala para tudo quanto é lado, hein? Foi bala para tudo quanto é lado. Aí as marcas dos disparos, olha. Deus do céu, Deus do céu. Faça-me o favor. Olha, com certeza, com as prisões de hoje, eu repito, agora há pouco a polícia acabou prendendo mais seis pessoas, mais seis pessoas e com essas prisões aí, certamente, certamente nós vamos ter uma sensível redução no número de ataques a caixas eletrônicos, enfim, ataques de grande porte, de grande vulto aqui na nossa região. Porque os caras tinham fuzil, granada, dinamite, tinham de tudo, hein? Tinham de tudo. Parabéns à polícia rapidamente agindo e desmantelando essa quadrilha. Olha a quantidade de armas, cara. Um, dois, três, tudo fuzil. Tudo fala... Ah, a imagem é do Osama Bin Laden, velho. Você viu a imagem do Osama Bin Laden, terrorista. Meu Deus do céu. E aí o dinheiro recuperado pela polícia, a polícia fazendo a contagem do dinheiro, algumas dessas notas, né, a queimadas. É, submetralhadora, fuzil, escopeta. Tem de tudo aí, hein? Você encontra com uma quadrilha dessa fortemente armada, até a polícia tem dificuldade de agir, né? Até a polícia tem dificuldade de agir. Olha, pacientes com câncer ficam sem radioterapia em hospital de Campinas. Ah, brincadeira, hein? Brincadeira. Nós estamos fazendo uma campanha aqui, pedindo doação de medula óssea, pedindo que as pessoas, de fato, se ajudem quando o assunto é o câncer. E aí, quando a pessoa está lá lutando pela vida, fica sem tratamento, porque está fechado o centro de radioterapia. Ah, brincadeira isso aí, hein? Olha, os usuários procuraram o Brasil Urgente, gente com câncer, gente que está lutando pela vida, para indicar que o aparelho usado no procedimento está quebrado. Alícia Manjavá, que acompanhou, traz os detalhes para a gente. Tem aí a reportagem, Vinícius? Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Há dois meses, a irmã desta mulher descobriu que estava com câncer de mama. A doença já havia se espalhado pelo corpo e atingido a medula óssea. O tratamento precisava ser iniciado imediatamente. Aos 56 anos, ela foi encaminhada ao CAISME na Unicamp. Ela veio do Marigate encaminhada para cá, para fazer a radioterapia, né? O tratamento aqui no CAISME, que seria melhor para ela, porque o câncer dela é de mama, com metástase para os ossos. E foi descartado a cirurgia para ela, porque é um grande risco que ela corre. O médico recomendou que a irmã de Maria Aparecida fizesse 10 radioterapias. Ela fez a primeira sessão na quarta-feira, mas quando voltou na quinta para fazer mais uma, foi surpreendida com a notícia de que a máquina usada no procedimento estava quebrada. Disseram que ia buscar a peça em São Paulo na sexta-feira. Na sexta-feira eu liguei, a peça não tinha chego ainda. Liguei no sábado, a menina disse, olha, eu fui até o setor, a máquina está funcionando, né? Eu falei, está funcionando, então tudo bem, então dá para levar a minha irmã na segunda-feira. Liguei hoje de manhã para trazê-la, a máquina está quebrada e o técnico não veio de São Paulo. Inicialmente, a previsão era que ela voltasse a funcionar até sexta-feira, mas chegou o fim de semana e o problema persistia. Diz que não tem previsão, que é para ter paciência, que é assim, que eu falei, e se essa máquina ficar uma semana parada, né? Então ele falou, tem que ter paciência porque se ficar uma semana parada, a gente vai arrumar um outro jeito de fazer a radioterapia dela. Todos os dias, dezenas de pacientes precisam fazer radioterapia na Unicamp. Muitos vêm de outras cidades e quando chegam aqui, também não recebem atendimento, porque a máquina não está funcionando. Só que não é só a minha irmã que precisa. Tem pessoas que vêm de outras cidades também, tem gente que vem até sem dinheiro. Olha, o que eu quero dizer em primeiro lugar é o seguinte, os profissionais do Caísme da Unicamp são profissionais abnegados, profissionais acima de qualquer, enfim, de qualquer observação que a gente possa fazer aqui. Eu quero deixar claro que as críticas que nós vamos fazer no Brasil Urgente hoje não são para os profissionais da Unicamp, muito pelo contrário. Conheço ali profissionais que dão a própria vida pelo atendimento a essas pessoas, especialmente no Caísme, que lida com questões muito complicadas, não só na área da saúde da mulher, quando o assunto é o câncer, mas na obstetrícia também. Lida com questões relacionadas a abusos sexuais e lá são feitos exames de mulheres abusadas. E essas pessoas que lá trabalham têm, olha, um papel importantíssimo no atendimento a esses pacientes. Então, a crítica que a gente faz aqui nada tem a ver com os funcionários. Eu quero deixar isso muito bem claro. Funcionários não têm nada a ver com isso. Nós precisamos criticar aqui primeiro o governo do estado de São Paulo, que mantém em toda a nossa região pouquíssimos centros para radioterapia. O que isso provoca? Isso provoca uma fila de espera enorme para quem precisa se tratar do câncer. Enorme! Eu não vou chutar aqui para não falar bobagem, mas eu tenho comigo aqui que em Campinas há só três unidades de referência para radioterapia no SUS. O Hospital Boldrini, nós já mostramos aqui, que atende não só as crianças, mas atende adultos, enfim, pessoas encaminhadas pelo SUS. Nós temos o caísmo da Unicamp e a Unicamp, não é isso? E se eu não me engano, o Mário Gatti também tem. Eu não tenho certeza se o Mário Gatti tem. Agora, é um negócio, gente, é que não pode ficar restrito. É um negócio que não pode parar de funcionar de uma hora para outra. Nós entramos em contato com a Unicamp, a Unicamp diz para a gente o seguinte, é que há o problema, é que no caso mostrado na reportagem aí, de fato, uma vez a moça chegou lá e foi surpreendida, na outra não houve prejuízo a outras pessoas, e que o equipamento já está funcionando. É isso, ô Vinícius? Já está funcionando e não houve prejuízo no tratamento de ninguém. Pode até não ter havido prejuízo quando o assunto é desenvolvimento celular das células cancerosas, da saúde propriamente dita, o desenvolvimento do câncer. O problema é que quem está enfrentando a luta contra o câncer passa por um perrengue psicológico enorme, enorme. É uma doença que luta com o seu psicológico, que mexe com o seu psicológico, mexe com a cabeça, porque é a luta pela vida que você trava todo dia, a cada momento. É uma batalha para continuar vivo. E aí quando você está lá na esperança de que o tratamento possa surtir efeito, você chega para fazer o tratamento e simplesmente não sabe o que vai acontecer, fica sem previsão porque o equipamento está quebrado. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ah, mas quebra, vocês precisam entender que quebra. Meu, precisa ter reserva, precisa ter outro centro para direcionar esses pacientes. O que não pode é paciente com câncer lutando pela vida, ficar esperando por atendimento. Ah, não dá, né, minha gente? Não dá. Especialmente nesses últimos dias aqui. Pode vir comigo, Ney. Nós estamos acompanhando aqui casos de pessoas que dependem do tratamento do câncer e estão dependendo de você aí do outro lado, para que você ofereça o seu material genético que possa se tornar um doador de medula óssea. A fila é gigantesca. E olha, se a pessoa não encontra um doador na família, a chance de encontrar um doador fora da família é uma para cada 100 mil tentativas. Uma para cada 100 mil tentativas. Por isso, a necessidade de criar um banco genético grande para que sejam feitas as comparações e as doações possam ser realizadas. Nós estamos mostrando aqui o caso da Maria Eduarda, né? Uma garotinha que está lutando pela vida e que, acima de tudo, depende do seu gesto de carinho, solidariedade. Tem aí mais uma reportagem da Maria Eduarda, Ney? Deixa eu ver a reportagem, então. Olho na notícia. Eduarda é uma criança como qualquer outra que gosta de brincar de boneca, assistir televisão, tirar fotografias, se divertir e fazer muita bagunça. O sonho dela é ser cantora. As músicas favoritas são de uma celebridade argentina. O espanhol ela improvisa, mas canta bem. Te quiero, te quiero, ahora sé que eres sincero. Quem vê Eduarda assim nem imagina o grave problema de saúde que ela tem enfrentado nos últimos dois meses. A garota tem aplasia medular, uma doença rara que impede que a medula produza quantidade de sangue suficiente para manter o organismo em pleno funcionamento. Por causa disso, a pequena foi obrigada a mudar totalmente a rotina. Qualquer bactéria, qualquer coisa, pode gerar um grande transtorno na vida dela. E a questão da escola, porque as brincadeiras, ela tem que ficar afastada, praticamente mais sentada, isolada, porque as questões dos traumas, né? Como ela não tem a coagulação do sangue, uma pancada pode dar uma hemorragia. E aí ela não tem a coagulação para parar. Então é aquele sangramento descontrolado, né? Então o que a gente pode fazer, já que não existe a cura, não tem um remédio? A gente tem que evitar ao máximo. Eduarda teve que se afastar da escola, porque não pode ficar exposta a vírus, bactérias e traumas. A gente não está saindo de casa, a gente fica praticamente isolado com ela, né? A escola está afastada já faz dois meses. E é o que a gente pode fazer, é poupar até que a gente encontre um doador que possa salvar a vida dela, né? Mas quem pensa que Eduarda se deixa abater com a nova rotina, se engana. Mesmo tendo que ficar em casa, ela já encontrou muitas formas divertidas de passar o tempo sem correr riscos. Minha mãe comprou uns brinquedos para mim, para a gente poder jogar, sabe, que nem baralho, que meu pai adora ir em baralho, eu mexo no computador, assisto TV, aí a gente brinca de jogo da memória. Com a boneca que ganhou da melhor amiga e o travesseiro que traz a oração do anjo da guarda, ela se diverte no quarto de brinquedos e confessa que sente falta da escola e dos coleguinhas de classe. Tem muita saudade das suas amiguinhas? Tem. Você conversa com elas? Conversa. Uma das esperanças da família é um remédio importado que pode trazer mais qualidade de vida à criança. O medicamento pode ser usado enquanto o doador de medula óssea não for encontrado. Um medicamento que ela toma por cinco dias dentro de uma sala de UTI, porque ele tem bastante reações, né? Chamado imunossupressão, é como se fosse um pré-transplante. E ela recebe esse medicamento onde praticamente eles matam todas as séries dela do sangue. E existe uma esperança, não é cura, não tem comprovação mesmo de quantidade de pessoas, mas existe uma possibilidade com esse medicamento, com esse choque desse medicamento, a medula dela voltar a reagir, às vezes parcialmente, né? Então a gente tem essa esperança, né? Esse medicamento a gente acha que vai... Como ela teve febre, ficou internada recentemente, eles adiaram. Eu acredito que lá para o dia 20 de dezembro ela começa a receber essa medicação por cinco dias. A doença é tão rara que acontece apenas um caso em cada 100 mil pessoas. Os pais correm contra o tempo e não desistem da incansável busca pelo doador para que o transplante possa ser feito, já que essa é a única chance de cura. Renata e Ricardo pedem ajuda. Um milagre. Acredito que Deus tem feito todos os dias por ela e que essa pessoa vai aparecer em breve. Só ajuda a gente, minha filha. É isso que eu peço. Só isso. Não tem mais. O que os pais mais desejam é ter a chance de conviver para sempre com esse sorriso lindo. Me ajudem aí, dou em sangue. Isso, linda! E olha, faça a sua parte, procure o hemocentro da sua cidade. Vamos ajudar aí nessa corrente de solidariedade. Olha, a polícia procura o segurança suspeito de matar e enterrar um casal em Sumaré. A história é macabra, cara. Dá um roteiro de filme de terror. Deixa eu ver a reportagem. A da Lúcia Denardi está aqui, ó. Olho na notícia. A casa simples no bairro Jardim Viel, em Sumaré, virou cenário de terror. Logo na entrada, os sinais da violência. Os corpos de Maria do Socorro Gonçalves do Nascimento, de 41 anos, e Nelson Pereira Batista, de 47, foram encontrados enterrados neste buraco na garagem da casa onde moravam, na rua José Novaes. A mulher estava nua. Os dois tinham perfuração no pescoço. O buraco aberto pelo assassino estava coberto por este colchão e os corpos enrolados em um tapete. A polícia suspeita que marido e mulher tinham sido mortos friamente pelo assassino, com golpes de facão e marreta. O principal suspeito do crime é Jurandir dos Santos, de 51 anos. O homem já é considerado pela polícia um maníaco. Ele morava na casa que fica nos fundos do terreno e teria cometido o crime enquanto mantinha o filho do casal, de apenas 10 anos, preso em um quarto secreto, onde só era possível chegar por este túnel. Para se ter uma noção, a distância entre assassino e vítimas era muito pequena. Nesta casa aqui moravam Maria, Nelson e o filho da Maria, de apenas 10 anos. E poucos metros da casa, o assassino Jurandir. Aqui a gente pode observar que era uma situação bem precária. Vem cá, Pardinho. Aqui, logo no começo, a gente encontra roupas, documentos dele e do lado de cá, onde ele dormia. A gente observa também, além da bagunça, que tinham materiais pornográficos. E logo, muito próximo ao quarto de Jurandir, havia essa parede aqui. Aparentemente, ele usava para manter pessoas em cárcere privado. O garoto, de apenas 10 anos, filho da Maria, teria sido mantido em cárcere aqui. E quando conseguiu se libertar, chamou a vizinhança. A polícia suspeita que o local tenha sido palco de outros abusos. Familiares das vítimas, que não quiseram gravar entrevistas, contaram que o buraco onde marido e mulher foram encontrados mortos foi aberto há algum tempo. Uma das vítimas teria ajudado o próprio assassino a cavar o chão, imaginando que ali seria construído um banheiro. Com características de um crime premeditado, as execuções chocaram moradores e a própria polícia, que agora procura o suposto maníaco, que está foragido. Que cara maluco, hein? Que cara doidão, velho. Ele matou os vizinhos e a suspeita da polícia é que ele matou os vizinhos, o marido e a mulher, porque ele queria abusar do filho do casal de apenas 10 anos. O problema é que além dele ter cavado esse buraco para poder matar e enterrar as pessoas, havia um compartimento secreto dentro da casa. É um quarto escondido, onde só era possível chegar por um túnel, onde ele pode ter feito outras vítimas, não é isso? Onde ele pode ter feito outras vítimas, pelo menos é o que a polícia está investigando. Os vizinhos estão revoltados com esse caso. Os vizinhos estão revoltados com esse caso. Tem mais uma reportagem aí, ô Vinícius? Deixa eu ver, eu nem olho na notícia. A crueldade do assassino abalou os moradores do bairro. Qualquer um fica, né? Não, eu sou, a todo mundo. Chocado e imune, porque isso aí não é coisa que se passa com ninguém. De acordo com as investigações, Jurandir José dos Santos é o responsável pelo crime que chocou o Sumaré. Tudo leva a um homem doentio, frio e violento. O material pornográfico encontrado na casa do suspeito indica que o local pudesse estar servindo de cativeiro de vítimas de abuso sexual. Revoltados, os moradores ameaçam fazer justiça com as próprias mãos, caso Jurandir volte ao bairro. Todos os moradores que moram na rua não gostaram. Se ele chega aqui, o nego faz o pior do que ele fez com o morto. O carro dele estava aqui, os moradores pegaram, tentaram... Pegaram para tocar fogo. Então, parece uma amiga que chegou o delegado aqui, não deixou, levou, guinchou o carro e levaram embora. O casal é de Santo André e estava na cidade havia quase dois meses. E o relacionamento deles com a vizinhança era muito amigável. Ele tomava cerveja nos bates, tudo junto. E nesse dia ele deixou o casal bebo para tentar fazer esse tipo de coisa. Nelson Pereira Batista deixa quatro filhos. E Maria do Socorro Gonçalves do Nascimento deixa o filho de 10 anos. Os corpos foram sepultados em Santo André. Olha, a polícia está procurando o homem que desapareceu, não é isso? Ele desapareceu. Agora, só um maluco, maníaco, para poder abrir um buraco na entrada de casa, enterrar o casal de vizinhos, não é isso? E tentar abusar, segundo a polícia, do filho desses vizinhos. Eu estou muito preocupado com esse caso aí, porque é primeiro que o cara tinha aí, pelo jeito, uma mente doentia. Para enterrar os caras na fachada de casa, na entrada de casa, o cara precisava ser doente. E encontraram muito material pornográfico lá no quartinho dele. Tinha aquele fundo, como é que chama? Aquele quarto secreto, não é isso? Parecia ali um porão, um negócio estranho. Tinha um banheiro, um quarto. E a polícia quer saber se outras vítimas já não teriam sido levadas para lá, para que fossem abusadas. A polícia está investigando esse caso profundamente. Deus do céu, isso aí dá roteiro para filme de terror. Para filme de terror. Vem comigo aqui, Ney. Tem um rápido intervalo comercial. Na sequência, o Datena chega para todo o Brasil. Não saia daí, a gente está te esperando. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto